Oi amigos, aproveitei aqui a quarentena para fazer um som e compor mais e aí encontrei essa canção minha de décadas de parada que eu só tinha o início dela e consegui terminá-la agora e aí vou mostrar para vocês, o nome dela é Serenata de Amor Nesta Serenata de Amor Sabe de nada, de nenhuma dor Só poesia e flores Sem versos tristes pra esconder Se alguém se for Nesta Serenata o cantor Esqueceu a letra e se embebedou Cantou nos pares e pecos Sentiu no peito um vazio Que ninguém notou Abra a sua janela Sua porta, seu peito Coberto de dor e saudade Nesta Serenata de Amor Tinha um poeta Tinha um poeta que se entregou Gritou Gritou seu nome Dor e saudade E saudade Selvagem Selvagem Tinha um poeta Tinha um poeta que se entregou 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 Legenda Adriana Zanotto